Fala pessoal do canal, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Desculpem a demora, mas hoje vamos falar sobre as renovações de frota que ocorreram durante essa semana. Muito boa noite para todos vocês, um bom dia, uma boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui da plataforma do YouTube, onde sempre postamos algumas coisas relacionadas ao mundo rodoviário. E nesta playlist, que eu sempre gosto de abordar, é falar das renovações de várias empresas que estão adquirindo vários veículos aí que vocês gostam. Faço nas minhas redes sociais do Facebook, Instagram e o WhatsApp, né? Eu não tenho, eu já tive um grupo aí, tive alguns problemas, mas o WhatsApp eu não tenho. Mas pode me seguir no grupo do Facebook, uma página, que o pessoal sei que está postando alguma coisa por lá, tá? E coisas relacionadas aí a outros vídeos, fotos, né? Para vocês aí, tá bom? Bom pessoal, então, sem mais delongas, vamos falar para vocês das renovações que ocorreram essa semana aí. Pois bem pessoal, começando a falar das renovações, eu sei que eu já dei uma pincelada sobre esse assunto, mas vamos falar, né? A empresa Expresso Princesa dos Campos, de Ponta Grossa e não Foz do Iguaçu, né? Como eu disse aqui no último vídeo aí, tá? A empresa está adquirindo aí duas unidades do Buscar Vista Bus 400. E os veículos estão vindo sobre o chassis Volvo B420R. A empresa está adquirindo também alguns Marco Polo e o G7 Paradiso 1200 e 1800 DD, né? E estão vindo mesclados aí sobre o chassis tanto Volvo como Mercedes-Benz, beleza? Segundo a renovação de frota, a empresa Andesmar do Chile está adquirindo também a unidade do Buscar Vista Bus 360. Segundo informações aí que estão falando, são dois Buscar, né? Vista Bus 360 sobre o chassis Volvo B380R. Ainda não sei se essa informação procede, mas pela fonte aí que a gente viu, sim, tá? Terceira renovação de frota, a empresa Edson Turismo, da cidade de Euclides da Cunha, na Bahia, está adquirindo a uma unidade do New G7 Paradiso 1600 LD. E o veículo vem sobre o chassis Volvo B420R. Quarta renovação de frota, a empresa Alvostur, da cidade de Ipiúna, em Santa Catarina, está adquirindo a uma unidade do New G7 Paradiso, né? Sobre o chassis Volvo B420R 6x2. Quinta renovação de frota, a empresa SD Tour, da cidade de Salvador, na Bahia, está adquirindo a uma unidade do New G7 Paradiso 1800 DD. Sobre o chassis Mercedes-Benz O500RS DD, 8x2, de 15 metros. Sexta renovação de frota, a empresa Rápido Crateus, da cidade de Crateus, no Ceará, está adquirindo a uma unidade do New G7 Paradiso 1200. E os veículos estão vindo sobre o chassis Mercedes-Benz O500R. Próxima renovação de frota, a empresa LP Gênesis, de Cuiabá, no Mato Grosso, está adquirindo a uma unidade do New G7 Paradiso 1200. Sobre o chassis Volvo B340R. Próxima renovação de frota, a oitava, a empresa JG Turismo, de Palhaço, em Santa Catarina, está adquirindo pela segunda vez, A uma carroceria do Comil Campeão Invictus DD. O veículo é 25.0 nas leito cama. Olha só, 100% leito o carro. Vem com ambiente climatizado, conectores USB, individuais, Wi-Fi, monitores, tomadas, 110 volts, câmeras sanitárias, central, móveis, cama para motorista e sensor de estacionamento. E o veículo vem sobre o chassis Volvo B420ERE. E, nona renovação de frota, a empresa Transporte de Passarreiros, 20 de junho, acho que é assim que se pronuncia, tá? Da Argentina, está adquirindo algumas unidades do New G7 Paradiso 1800DD, sobre o chassis Volvo B450R 6x2. Décima renovação de frota, a empresa Advence Transatur, da cidade de São Paulo, está adquirindo uma unidade do New G7 Paradiso 1600LD, sobre o chassis Scania K406x2. Décima primeira renovação de frota, a empresa Ilson Turismo, da cidade de Itabira, em Minas Gerais, está adquirindo uma unidade do New G7 Paradiso 1800DD, sobre o chassis Scania K440 de 15 metros, sendo ele o 8x2. Décima segunda renovação de frota, já comentei até numa live, a empresa São Cristóvão, do grupo Contígio, que fica em Pato de Minas, em Minas Gerais, está adquirindo a duas unidades do New G7 Paradiso 1200DD. E os veículos, aí vem sobre o chassis Scania K400 6x2, semelhante os veículos também que a Contígio está pegando aí, né? Décima terceira renovação de frota, a empresa Copper Transportes, da cidade de João Pessoa, na Paraíba, está adquirindo uma unidade do New G7 Paradiso 1200, sobre o chassis Scania K364x2. Décima quarta renovação de frota, eu quero agradecer ao nosso amigo que me enviou essa foto aí, né? A empresa Expresso Industrial Turismo, da cidade de Contágio, em Minas Gerais, está adquirindo uma unidade do New G7 Paradiso 1800DD, sobre o chassis Volvo B450R 8x2, de 15 metros. Décima quinta renovação de frota, a empresa Natal Turismo, da cidade de São Paulo, está adquirindo uma unidade do Comil Campeão Invictus DD. O veículo tem capacidade para transportar 45 passageiros em poltronas leito, com conector USB, ar-condicionado, mesa para jogos, Wi-Fi, tomada 110, monitores, câmera sanitária e cama para motorista. E o veículo vem sobre o chassis Mercedes-Benz O500, né? Uma grande novidade aí para a empresa, né pessoal? Décima quinta renovação de frota, a empresa Aviação Transmimo, da cidade de Valinhos, que fica na região de Campinas, está adquirindo as cinco unidades do Buscar Albus 320. E os casos vem sobre o chassis Mercedes-Benz OEV 1721. Décima quinta renovação de frota, a empresa Cadatur, turismo, da cidade de Itu, que fica no interior de São Paulo, está adquirindo uma unidade do New G7 Paradiso 1200, sobre o chassis Scania K360. Décima quinta renovação de frota, a empresa Buses Plus, do Chile, está adquirindo a várias unidades do New G7 Paradiso 1800 DD, sobre o chassis Scania K400, 6x2. E uma atualização aí dos Buscar, né? Vista Bus, 400 aí para autoviação, progresso. E lembrando a vocês que estão para vir mais veículos aí para a empresa, né pessoal? É uma grande novidade aí, tem mais caos que eu vou estar falando para vocês aí, conforme vai se passando o tempo aí, beleza? Décima nona renovação de frota, a empresa Vale do Amazonas, que fica em Macapá, no Amapá, está adquirindo uma várias unidades do Brasil. Umas unidades do Mascarello Elo, sobre o chassis Iveco 17S28. Também uma novidade da Buscar, que está sendo exportada, a Polícia Nacional do Paraguai está adquirindo um Mascarello Elo, sobre o chassis também Iveco 17S28. E o carro conta aí com 48 passageiros. Uma grande novidade aí. 21ª renovação de frota, a empresa Aviação União Santa Cruz, ou conhecida como VUSC, né? Que fica na cidade de Santa Cruz do Rio, no Rio Grande do Sul. Está adquirindo aí algumas unidades do Comil Campione 3.45. Os carros estão vindo aí com 46 poltronas, semileito, com conector USB, ar-condicionado, Wi-Fi, tomada 110 e sanitário. Os carros vêm sobre o chassis Mercedes-Benz OF1724. E um detalhe com suspensão a ar. Grande novidade aí. 22ª renovação de frota, a empresa Flecha Atur da cidade de Várzea Grande, no Mato Grosso, está adquirindo uma unidade do New G7 Paradiso 1800 DD, sobre o chassis Scania K400 6x2. Próxima renovação de frota, 23ª. 23ª. Atura e Silva Transportes Limitado, a cidade de Porto Alegre, está recebendo aí, ó, há pelo menos 15 novos veículos. Estão vindo no meio aí os Paradiso 1050 e Viagem 1050. Todos estão vindo sobre o chassis Mercedes-Benz OF500 RS, né? 4x2. Uma grande novidade aí pra empresa, né? 24ª. Renovação de frota, a empresa Águia Branca, de Cariacica, no Espírito Santo, está adquirindo mais unidades do New G7 Paradiso 100 DD. Conforme mostra o vídeo aí que vocês estão vendo aí, né? Os carros passando aí na Dutra. Eu quero agradecer ao meu amigo e parceiro Edu, que me mandou esse vídeo aí, né? É, 25ª. Renovação de frota, a empresa Aviação Regional de Salvador está adquirindo mais unidades do New G7 Paradiso 1200. Sobre o chassis Mercedes-Benz OF500 RS, D6x2. Lembrando, segundo informações aí, que são nove veículos ao total. A empresa recebeu, se não me engano, foi três, né? Ou foi quatro, não me lembro certinho. Mas o total aí de carros pra empresa são nove, tá? Ela recebeu uma parte alguns meses atrás. E agora ela está recebendo aí o restante, tá bom? É, 26ª. Renovação de frota. A Prefeitura da cidade de Dracena, no interior de São Paulo, está adquirindo a unidade do Mascarello Roma. Creio que o carro aí é sobre o chassis Mercedes-Benz OF500 RS, que vai ser usado aí pro setor da saúde. Uma grande novidade aí, né? Eu não sei qual é o Roma, tá? Não sei se é o M4, se é o R6, tá? Eu não consegui ainda ter acesso a essa informação. 27ª. Renovação de frota. Agora, uma surpresa que eu fiquei admirado foi esse carrinho aqui da Levare, né? A Levare, que fica em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, está adquirindo a unil sênior. Sobre o chassis Mercedes-Benz LO 916, e tem capacidade para 12 passageiros. Deve ser um conforto daquilo, né, pessoal? 28ª. Renovação de frota. Quero agradecer ao meu amigo Luiz, né? Uma notícia fresquinha que ele me mandou aqui, né? Muito obrigado, tá? Pela colaboração com o canal. A empresa amatura da cidade de Boa Vista, em Roraima, está adquirindo duas unidades do Nils G7 Paradiso 1600 LD. Os carros também sobram o chassis Volvo B420R, com as seguintes configurações. Os carros são em 44 lugares, elevador para cadeirante, Wi-Fi, cama para motorista, TV, free mobile, sistema de assistir filmes pelo celular. E também, a 2, é o Bus 320, né, da Buscar. Sendo um deles, o primeiro, é o Bus 320 produzido pela Buscar, que foi o primeiro prototipo aí, né, que a Buscar lançou. Uma grande novidade aí. E os carros estão vindo aí sobre o chassis Mercedes-Benz OF1721. Também uma outra novidade da Buscar, 29ª renovação de frota. A empresa Cifa do Equador está adquirindo uma unidade do Buscar Vista Bus 360, sobre o chassis Scania K410 4x2 aí. Uma grande novidade. E aí galera, tá pensando em fazer aquela viagem a partir do Piauí, não sabe aonde encontrar uma agência que vende passagens aí de forma rápida, segura e barata? Eu tenho a solução pra você. O nosso amigo Carneiro, que vende passagens aí, né. Bom, se você quer viajar pra Brasília, Araguari, Uberlândia, São Joaquim, Morro Agudo, Orlândia, Ribeirão Preto, Campinas, Jordanese, Osasco, Armênia, São Paulo e... Ópolis, São Caetano, Utinga, Santo André, Mauá Santos e Guarujá, eu tenho a solução pra você. O nosso amigo Dárcio. O telefone dele é da Claro, 89994191694. Carneiro, agência de viagens. Onde você viaja e paga bem barato pra você deslocar pelo Brasil. Pois bem, pessoal, esse aí então foi o quadro de renovações de frota. Eu espero que vocês gostem. Desculpem a demora, pessoal, porque essa semana foi bem corrida pra mim, tá bom? Então, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e suas redes sociais, pra o pessoal ficar sabendo aí. Ah, fiquem com Deus aí, até o próximo vídeo e eu fui. Tchau. 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 Tchau.